Fala galera, e tudo beleza? Espero que sim, e aqui é o Locker trazendo pra vocês mais uma parte de Final Fantasy 7. Tem um baú aberto aqui, mas tá vazio. E diretamente de onde paramos, não é mesmo? Barrett veio pra cá e a gente tá atrás dele aqui, né? Nossa, e não é que eu vim no lugar certo? Será que é o lugar certo? Eu acho que sim. Eita porra! Tá doidão? Ah! Matou bandido! Matou bandido! Amém. E senta que lá vem história. Calma a boca, Claudio. Calma a boca, Claudio. Pfff. Oitcha. Tch. Dance Monkey. Pfff. 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 Aqui é boa para os caras, tem até bar. Vamos ver. Vou comprar duas penas de fênix. E... Isso só. Vamos embora. Vamos simbora. Porque toda hora é hora. Olha esse cara aqui. Vamos ver. Vamos falar com esses vagabundos aqui. É, né? Tem cara de paraíso mesmo. Ah, não tem jeito. A gente tem que ganhar a corrida do Chocobo, então. Então vamos lá, né? Vamos para a corrida do Chocobo aqui. Ah, mas cadê o cara? Vamos ver. Será que tem que entrar aqui? Ah, isso aqui manda aqui. Vamos embora. Está ali o cara do Chocobo. Vamos ver. E aí, velho? Eu quero. Então vamos procurar o chefe do lugar aqui, né? Será que dá pra vir pra cá? Acho que não. Acho que não. Deve ser lá pra cima, então. Se pans... Eu vou ter que descer aquele... Aquele... Como que diz? Aquele poço. Vamos ver se dá pra entrar aqui. Não tem nada aqui. Vamos lá, vamos entrar no poço ali, né? Sentir uma batalha antes, né? O que eu disse? Vamos tentar descer ali, então. Deu. Ali em cima tinha uma casinha também, mas... Aqui, outro negócio vazio. Esquisito. Bom, aqui embaixo não é. Deixa eu tentar seguir pra aquela casinha ali em cima. Ver se temos algo aqui. Porra nenhuma. Então, eu não lembro se esse cara aqui já tava mortão aí, quando nós chegamos aqui embaixo. Eu acho que tava assim. Pois é, vamos tentar subir pra cá, então. Ver se nós encontramos alguma... Ah, aqui dá. Vou tentar falar com esse filha da puta aqui. E aí? Será que é pra cá? Provavelmente. Cadê o chefe? Pra cá não é? Deve ser pra cá. É uma trilha? Vamos seguir a trilha. Vamos achar o chefe mal-humorado. Acho que é aqui mesmo. Acho que é o brother dele. Acho que é o brother dele. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. E agora senta que lá vem mais história. Amém. Já pirou mesmo. Beleza. Vamos lá. Porra, se eu soubesse que ia ter uma dessa aqui, velho... Agora fodeu, porque eu tenho pouca poção. E... Não tem aéreis pra curar, né? Vamos ver o que acontece aqui. Porra, essa foi boa, hein? Ai ai. Ai ai. Não vai aguentar não, filhão? Não aguentou. Não aguentou. Ué. Ah tá. Esse aqui. Tinha que me mover. Não aguentou. 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 daquela filha desse negão, vai se matar velho, ô louco, aí pintou sujeira, hein, ó louco, 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 Amém. Me pergunto se isso é parte da história mesmo ou se é uma side mission, sei lá. Beleza. Eu digo side mission, tipo, se eu tivesse ido pra alguma outra cidade, teria, tipo, prosseguido a história de alguma outra forma, não sei. Se alguém souber, deixa aí no comentário. Tchau. Ó, tem uma matéria ali, quase que eu não a vejo. Beleza, vai lá que eu vou pegar essa matéria aqui pra mim. Ramu. Deixa eu ver o que que essa matéria faz. Não dá. Vai filho, me dá meu chocobo. Onde que é? Pra cá? Deve ser, né? Ué, e aí? E aí? Deixa eu ir também... Não posso. Que porra, velho. Ah, eu vou ter que esperar a mina voltar. Fala. Eu não sei o que que é o back. Ah. Vixi. Vai ter que ser na raça. Vai ter que ser na raça, não tem jeito. Não vai ter que estar com ela. Eu não entendi nada. Não sei nem que lugar que eu tô. Bom, eu entendi que o X faz ele correr mais rápido. Lugar esquisito. Parece aquelas pistas do Mario Kart. Porra mano, cheguei em que lugar? Que merda, acho que vou ter que ir de novo até ganhar. E ai? Não sei nem qual que é o botão start aqui galera. Perdi. Ai ai ai. Puta que pariu. Eu vou cortar aqui galera. Pra quando eu conseguir ganhar essa porra dessa corrida. Até já. Consegui! Aleluia! Vamos ver. Terceira tentativa na verdade. Tava difícil entender aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Tem celular né? Boogie. Boogie. Eu vou dizer que tá. Olha aí, rapaz. Que maravilha, hein? Mas onde é que eu tô mesmo? Pera, tava... Aqui tem um pontinho, mas não tem nada. Vamos ver o que tem aqui pra cima. Cheguei a um lugar aqui, galera, que parece que... Deu defeito no bagulho. Puta merda, será que era pra cá mesmo tinha que ir? E agora? Que merda, velho. Essa porra quebra e fodeu. Agora que eu vi que tem uma cidadezinha aqui, ó. Do lado de onde quebrou o nosso carrinho. Eu não tinha me dado conta. Cala a boca, Claudio. Não. Como assim? Eu libertei seu amigo, porra. Não. Nanaki é nanak, velho. Simples. Vamos ver, tocar uma ideia com os habitantes aqui. Essa música minha é familiar. Não dá pra ir mais pra lá? Ah tá, é porque eu tô em cima da pedra. Tengi. Tengi. Vamos subir aqui. Vamos subir. Vamos dar uma olhada o que tem pra cá. Olha o da hora essa cidade, hein? Curti. Vamos ver o que tem pra cá. É uma lojinha. Vamos ver o que eles têm de bom. Beijo da donzela. Nossa, tem bastante coisa. Não vou comprar nada, não. Vamos embora. Galera, se alguém souber de alguma coisa que é essencial que eu compre, pelo amor de Deus, hein? Dá dica pra mim aí. porque eu sou vacilão. Vamos falar com esse Tonhão aqui. E aí, Tonhão. Isso mesmo. Vamos subir. Subiu. Subiu, subiu, subiu. Nada? Ah, vai se foder. Galera, eu tô pensando em encerrar esse vídeo aqui. Sair lá fora e encerrar no Open World. Porque... Se pá vai ter bastante diálogo aqui a seguir, talvez não dê pra salvar. Então, eu vou sair aqui da cidade e vou salvar aqui. Então, galera, esse vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, né? Clique em gostei, avalie o vídeo, dá uma divulgadinha, posta nas suas redes sociais. Se não gostou, foda-se. Clique em não gostei, é todo o seu direito. Se gostou mesmo, mesmo, favorita o vídeo. Se gostou muito e ainda não tá no canal, se inscreve aí. Seja muito bem-vindo, porque aqui é tudo nosso. Nossa, que aguejei feio. Então é isso, galera. Valeu, falou e até mais.